Investir na pesquisa de combustíveis alternativos, limpos e renováveis é fundamental no mundo de hoje. Mas como em toda questão, existe um outro lado, que preocupa cientistas e ambientalistas. A produção de biodiesel não vai incentivar a monocultura? A utilização do álcool como combustível já provocou uma expansão na monocultura da cana. Bom, lá em Campinas eu conversei com um especialista no assunto. Professor Adhemar Ribeiro Romero é doutorado em Economia do Meio Ambiente e Recursos Naturais e é professor do Instituto de Economia aqui da Unicamp. Quais são exatamente os impactos ambientais da monocultura? Bom, a monocultura, ela em primeiro lugar representa uma quebra de um princípio básico de autorregulação da natureza, que é a biodiversidade. Então, ao reduzir ao extremo a biodiversidade, a monocultura, por exemplo, provoca infestações mais frequentes de pragas. E daí exige tratamentos mais intensivos, sejam químicos ou outros, mas enfim, exige tratamentos mais sistemáticos e intensivos para controlar essas pragas. Então, primeiro, esse é o problema, ela provoca pragas. Depois também a monocultura tem efeito sobre a própria estrutura física do solo, dependendo do tipo de cultura, etc. Mas o principal impacto da monocultura é esse, quebrar essa regra básica da agroecologia. Professor, a busca de alternativas ao petróleo vem trazendo o desenvolvimento dos biocombustíveis. Existe uma maneira agroecológica de se produzir biocombustíveis? Uma prática agrícola seria agroecológica se obedecesse certos princípios. Quais são? Primeiro, manter o máximo possível de biodiversidade dentro do ecossistema agrícola, desde que seja compatível, evidentemente, com a rentabilidade do estabelecimento. Mas é possível, sim, manter uma certa biodiversidade através de rotações de cultura, por exemplo, através de matas ciliares, a preservação de matas ciliares e faixas de matas nativas. Tudo isso aumenta a biodiversidade do ecossistema agrícola e ajuda a manter o equilíbrio e, portanto, menos necessidade de controladores de pragas. Então, a compatibilização com os princípios da agroecologia seria através da rotação de cultura. Se faria uma rotação de cultura adequada à produção de combustíveis. Bacana, professor. Muito obrigado.